Oi gente, tudo bem com vocês? Quarta-feira, 20 de março de 2024. Como a esquerda é previsível? Hoje, temos nova pesquisa apontando o Lula derretendo, agora em relação ao mercado financeiro brasileiro. Rafael Gloves traz aqui, ó. Pesquisa, avaliação, governo Lula pelo mercado. Genial Quest, março de 2024. Negativo. Preste bem atenção nesses números. 64%. Meia boca, nem lá nem cá. Regular, 30%. E apenas 6% avaliam como positivo. Pra Genial Quest, lembrando, isso aqui é Globo, pesquisa Globo. Nem eles conseguirem esconder, é que a coisa vai de mal a pior. E o que acontece quando vem o derretimento de Lula? Vem medidas desesperadas. Governo aposta em efeito TSE pra renascimento do PL das fake news no Congresso. Matéria que saiu agora há pouco, ó. Meio dia e 51, enquanto eu gravo esse vídeo pra vocês. E agorinha, por volta aqui das 11h52 da manhã, sai a matéria falando que eles vão tentar de novo, mais uma vez, outra vez, calar a boca do povo. Afinal, o próprio Globo traz aqui. Problema do governo? Não tá na comunicação, não. Lula deveria cuidar da epidemia de dengue na crise da segurança pública e da paralisia na educação. Vai vendo. Quando até a Globo lava as mãos, o próprio Kim Pai trouxe uma análise aqui interessante. Olha só o que ele fala. Se a Globo é reconhecida como um grupo lulista e tá falando que o problema não é a comunicação, podemos supor que a Globo tá falando que ela tá fazendo a parte dela e o problema é o Lula? Agora, linkem isso com agora a nova ideia de novo do PL da censura vir pra cima do povo. Globo, pra poder ficar com com todo o monopólio de informação, né? Já que a ideia do PL da censura é sempre é me calar, calar todos aqueles que trazem informações pra vocês e permitir somente a Globo pra tentar manipular. Já que a Globo tá falando, ó, tudo que eu posso fazer, eu tô fazendo, mas vocês não tão ajudando a gente a ajudar. É isso que o Globo falou hoje. E aí, na sequência, olha só, peguem a ordem cronológica, vem PL da censura. E falando em PL da censura, deixa eu mostrar, ó, simultaneamente, olha como que é interessante, ó, eu trouxe aqui, ó, então, matéria da Folha, falando do PL, eu trouxe aqui o Globo e a Elisa traz aqui um post interessante. Lembra do escândalo que a cuidadora do Lula fez sobre os móveis que Michele, que Bolsonaro furtaram? Lembra disso? Na época que eles entraram, que ficaram em hotel, com drama, isso e aquilo? Hum, quem poderia imaginar que essa era só mais uma fake news amplamente divulgada? Nada melhor do que o tempo pra reestabelecer a verdade. E a Folha traz aqui, ó, móveis do alvorada que Lula sugeriu terem sido levados por Bolsonaro são encontrados. Agora é só uma sugestão, ele não afirmou, ele não acusou, não, né? Não. Imagina, a gente que tá louco. E aí, a Elisa comenta, né, manchete desonesta, sugeriu Lula, ministros e a imprensa acusaram o Bolsonaro de roubar os móveis. Teve matéria no Fantástico em tudo quanto é lugar. Lembrem disso? Lembram-se disso? Então, compartilha esse vídeo, manda pra frente aqui, ó. Tira um print disso daqui, ó, e manda pra frente. Deixa eu tirar aqui, ó, deixa eu dar um zoom pra aparecer, ó. Folha de São Paulo. Que cara de pau. Tá aí, ó, na tela pra vocês. Tirem um print disso, compartilha esse vídeo, deixa o like pra que mais pessoas recebam esse conteúdo e vejam a verdade sendo reestabelecida em meio a tempos que Lula quer o PL da censura a todo custo. Pra calar o lado deles, óbvio que não, né? A cada dia que passa, fica mais escancarado o quanto mentirosos eles são. E o tempo, mais uma vez, vem reestabelecendo a verdade. Falando, né, sobre mentira, dá uma olhada aqui, quando eu falo que eles são mentirosos e alguns ainda pode chamar de burro, porque, pelo amor de Deus, o cara trouxe aqui, ó, quem será o deputado que foi, o deputado federal que foi delatado pelo Rony Lessa como mandante da, do crime contra Marielle Franco? E aí ele bota a cara do Flávio. Oi? Flávio é senador. Os caras não sabem nem quem são os filhos do Bolsonaro e estão postando asneira aí, literalmente merdas nas redes sociais. Literalmente os papagaios que não sabem nem o que estão falando. Aqui é a prova. Desenhado, ó. Mais didático que isso, impossível. Tá aí, ó. Ele fala de deputado com a foto do Flávio. Até o... o Ed Raposo comentou, não sei onde que tá aqui, ele comentou em algum lugar, ele, eu vi até pelo Ed Raposo que ele comentou, ô, sua anta, isso daqui é um senador, isso daqui não é um deputado. Enfim, e falando, né, sobre as antas, olha só o que vem acontecendo, olha, olha essa movimentação que interessante. Isso daqui foi publicado ontem à noite. Prestem bem atenção nisso. Análise política, um dos perfis da esquerda. Passando pra avisar que este perfil será desativado entre hoje e amanhã. Agradecemos quem seguiu, curtiu e compartilhou nossos posts. Como lição, fica pra gente a decepção de como a esquerda nas redes sociais está totalmente distante das pautas que mais importam para as massas trabalhadoras. Muita lacração, julgamento e pouca compreensão do Brasil real. Não é por acaso que o bolsonarismo se mantém forte em parcela expressiva do eleitorado. Talvez voltemos algum dia quando a saúde mental melhorar. Sorte e perseverança pra quem luta de verdade. Vocês são guerreiros. Então o cara tá abandonando aqui, né? Pra ir procurar um psiquiatra. Primeira vez que eu vejo um esquerdista fazer algo coerente porque apoiar a esquerda não faz o menor sentido. E aqui deixa eu trazer mais um ponto interessante que o Rafael Gloves trouxe em meio a tudo isso, tá? Deixa eu falar um pouquinho de economia, deixa eu pular um pouco do assunto, mas só pra vocês entenderem o porquê que o mercado tá pé da vida com o Lula. Marisa, 76 anos de Brasil. Dia, rede de supermercado dia, 23 anos de Brasil. Subway, de a lanchonete lá, 30 anos de Brasil. Starbucks, 18 anos de Brasil. Todos quebraram ou saíram do país entre 23 e 24. Mas a culpa é por não entenderem o perfil de consumo brasileiro. e tá aí, a CNN fazendo um contorcionismo digno, né? Do carimbo Miria Leitão. Entenda por que é bom. Marisa, Dia, Subway, varejistas enfrentam crise por não entenderem perfil de consumo brasileiro, diz especialista. Quem são esses especialistas? Aonde vivem? Especialista deve ser a Miria Leitão de certo, né? Pelo amor de Deus. Bom, mas, mas, o que me traz um pouco de esperança em dias melhores em meio a esse caos todo que eu trago pra vocês? Óbvio, eu não gosto de trazer só coisa ruim. Pavão trouxe um post interessante. Confie nos sinais. Isso aqui é pra finalizar esse vídeo com tantas notícias ruins. Collor começou a correr quando sua popularidade caiu e correu até o dia do impeachment, 1992. Dilma começou a andar de bicicleta quando sua popularidade caiu e andou de bicicleta até o dia do impeachment. E ontem tivemos Lula começando a correr. Será um sinal? Será que teremos Lula correndo até seu impeachment daqui pra frente? Não sei. Mas seguindo a ordem cronológica, que nem eu já falei em vários vídeos anteriores, Dilma falou de Israel, foi pra corrida e deu no que deu. Lula falou de Israel, foi pra corrida e agora vamos aguardar os próximos capítulos. O fato é, essa pesquisa do Quest mostrando Faria Lima literalmente saltando do barco de Lula e agora na sequência, logo na sequência vem aí PL da Fake News de novo ou PL da Censura? Hum, mostra o tamanho do desespero que eles estão. Deixa aí nos comentários sua oposição ao PL da Censura. Comente aí PL da Censura, não? Deixe também seu like, é importante pra que mais pessoas recebam esse conteúdo e vejam a verdade sobre os móveis de Bolsonaro lá no Planalto e também não menos importante deixe seu like, compartilhem, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.